Música 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 Só 2,99? Ai meu Deus! Música Ah, ser rico não é mole não Música Filho! Parece que eu estou morrendo! Essa é sua nova família! Eu odeio família, eu odeio você! Música Oh, aqui eu não vou precisar mais comer milho enlatado! Isso é certeza! Prazer em conhecer meu... Escute aqui seu retrógrado! Bem, visto que eu sou um cavaleiro é claro que eu lhe perdoo Compreendo, tenha um ótimo dia Pai, eu acho que ele está tentando te envenenar Ao menos ele tem bons modos Não é, Dio? Apenas dê um... Não toque nisto! Apenas dê a ele alguns anos E vocês entenderão! Alguns anos? Então ao passar dos anos Os meios irmãos se uniram E igualaram suas diferenças Música É melhor cair fora daqui seu almofadinha Ou o Speedwagon lhe ensinará uma lição Olha só! Você já tá pegando o jeito da coisa! Boa, Jonathan! Filho, para de sonhar acordado! Seu irmão me matou! Eu ainda tenho bons modos melhor que você, Jonathan Eu ainda tenho bons modos melhor que você, Jonathan Eu que sou o real cavaleiro por aqui Nossa, ele fugiu! Nossa, ele fugiu! Ei, não fica para baixo, garanhão As vezes me sinto azul Ei, existe um jeito de você derrotar seu irmão? O poder solar! Mas, primeiro você precisa saber respirar Eu nunca tentei fazer isso antes Inspira e expira Uau, com sua respiração estranha Esse cara faz um comentário Oh, olha como Jonathan olha ansioso para minha cara Eu vou apontar para aquele castelo Porque eu acho que tem algo ali, ó E o meu braço é grandão Agora vamos impedir o meu irmão Finalmente um encontro de cavaleiros Se me permite se... Oh, rapaz! Vem pro seu casamento! Sua mulher tá te esperando! O quê? Para de ficar com esse sorriso! Hã? 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 T governmentando para fazer sua decisão? Hã? Opa! Você aí? Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado VALEU! Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais! Valeu!